Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be, just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth. That's all that we all have fear, in the back of our minds we hear, the devil that's in, I don't want to think about the pain, no more. Everybody's not the same, we all open different doors, that we've all got different brains, that's what keeps starting these wars. I just stay within my lane, hope my words even score. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio GTA V Vida de Jovem pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, vamos deixar o like, beleza? Deixa o joinha aí, mano, no início do vídeo, pra dar aquela fortalecida. Isso ajuda muito o canal, mano. Então, não esqueça, mano, de deixar o like. Deixa logo agora, porque chega no final, você pode esquecer, beleza? E se inscreva aqui no canal, mano. Se inscreva aqui no canal pra gente chegar aos 2 milhões logo. Pode crer, falta pouco, mano. Então, se inscreva aí pra gente chegar aos 2 milhões. E, galera, se a gente chegar aos 2 milhões até o mês 5, mano, beleza? Até o mês 5, a gente vai fazer o filme do Vida de Jovem. Então, mano, compartilhe pra um amigo que ainda não conhece o canal. Qualquer pessoa, chame aí, mano, pra poder vir aqui assistir o canal. Pode crer? Então, vamos compartilhar, vamos ajudar e vamos tentar chegar aos 2 milhões até o mês 5. Pode crer? O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá, mano, e se inscreva que eles também trazem esse tipo de conteúdo. É nóis, tamo junto, e se bora pro vídeo. É, acho que é aí na frente, não é? Aí, nessa rua aqui. Caraca, tá demorando, véi. Ó, o endereço que você me falou é esse daqui, rapaz, ó. Eu não posso passar desse endereço aqui não, que eu já tenho outro cliente marcado aqui, ó. Ei, filho da puta seta. Que isso, rapaz? Que isso? Tá na da seta ali, ó. Ó, do outro lado da rua ali o endereço marcado, entendeu? Essa casa aqui? É, cuidado aí eu abrir a porta, ó, no retrovisor, sabe? Pode abrir aí, ó. Beleza, beleza. Valeu aí, ó. Tá pago pelo cartão. Beleza, beleza, valeu. Valeu. Olha pro lado, pro outro. Opa. Opa, tudo bom? O senhor, deve ser o senhor TJ, não é isso? É, e aí a casa do Fred? Exatamente, ele está ali aguardando, viu? Por favor, me siga, rapaz. Pode ficar tranquilo. Caraca, mano, tem câmera, ó. O negócio tá... O negócio tá... Caraca, mano, olha, olha, ó. Nossa. Ó, o PH tá aí, mano. Ó, o carro do PH ali, ó. A RX-7. Hoje não, senhor, algum problema? Não, nenhum problema. Eu só tô olhando só os carros, só. Caraca, essa Mercedes, véi. Que coisa linda. Só não trisca nos carros, tranquilo? Pode olhar sem problema nenhum. Eu não entendi por que que eu tive que vir de Uber, mano. O cara falou que era pra eu vir de Uber, véi. Será que... O que que ele tá aprontando dessa vez, mano? Era pra eu ter vindo com o meu carro de boa, mas não. Ele falou, vem de Uber. Beleza, vim de Uber. Agora eu quero ver o que que esse cara quer, mano. Caraca, a RX-7, ó. A RX-7 tá bonita, véi. Caraca, que casa grande. Ô, ô, essa casa aqui é gigantesca. Onde tá esse cara, mano? Já está ali, já lhe esperando. Por favor, me acompanhe, rapaz. Ei, Will, aqui em cima. Tá tudo ok aí embaixo? Eita, mano. Tudo certinho, rapaz. Ah, com dois cachotinhos aqui. Maca, a casa do cara é top demais, véi. A casa do cara, mano. Pronto, pode subir daí, pode subir daí. Ó, essa escada é essa aí. Beleza, valeu, hein. Valeu. Nada, que isso. Opa. 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 Opa, TJ daqui a fim, rapaz. Agora eu tô vendo que tá ficando bem pontual. Ah, sim, sim, sim. O senhor chamou eu. Primeiramente, por favor, não encoste nessa peça super importante, certo? Antes de eu dar explicações sobre ela. Primeiramente, né? Ah, que velho. Chamei vocês dois aqui. Uma pequena reuniãozinha pra avisar sobre isso aí. Você sabe o que é isso aí? Eu tô vendo, parece ser um diamante, né? E um diamante gigante. Exatamente. Então, eu chamei vocês aqui porque isso aí é uma forma de um incentivo pra vocês dois, porque tô vendo que ambos, e quando eu digo ambos, não é só o TJ, e não é só também como o PH. Eu digo ambos porque são os dois. E nada melhor do que isso aí, entendeu? Esse pedido diamante. Então, peraí. O prêmio que você falou que a gente vai ganhar quem se sair melhor no serviço é o diamante? É, eu disse que eu fiz o prêmio milionário. Ah, beleza, beleza. Caraca, que loucura. Beleza. E você chamou aqui só pra mostrar esse diamante? Qual vai ser? Não, não é só pra mostrar. Isso aí é pra mostrar, sim, também, que o prêmio em si, no qual eu falei milionário, seria o diamante. Porém, não é agora que vocês vão pegar esse diamante, certo? Isso aí vai ser uma recompensa de quem sair melhor nos serviços que eu propor pra vocês dois. Ah, isso aí vai ser no final, né? Exatamente. Eu resolvi chamar a voz aí pra mostrar, entendeu? Entendi, entendi, entendi perfeitamente. Pô, filé. Mas e qual vai? Tem outro serviço já? Porque esses serviços aí, você sabe que eu tô me saindo melhor que esse cara aqui, né, véi? Pô, TJ, eu peço para que não fique falando assim, entendeu? Você também peço para que o PH não fique denigrando um ao outro, certo? É, é melhor ele ficar quieto mesmo, porque ele não tá falando nada, entendeu? Melhor ele ficar quietinho, porque você sabe como é que é a situação, né, mano? O PH tá com os problemas com a família dele, então eu tava aqui conversando com ele justamente por isso que ele chegou primeiro, entendeu? Eu tava dando uns conselhos pra ele não se abalar a isso. Mas, enfim. De resto é isso, entendeu? Só pra mostrar esse diamante pra vocês. Não é falso, tá? Antes que ache que é falso, ok? Não, eu entendi, entendi. Perigoso? Como assim perigoso? Como assim, cara? É, exatamente. O serviço vai ficar perigoso, certo? E eu quero que vocês dois trabalhem em equipe, ok? Quero que vocês se empenhem muito, certo? Porque eu não quero ver essas briguinhas, essas ristinhas de vocês dois aí estragar os meus planos futuros, ok? Ô, chefe, pra ficar tranquilo, tá ligado? Deixa comigo que eu vou vencer. Eu sou vencedor. Não. E esse diamante vai ser meu. Eu preciso desse diamante, cara. Ih, calma, rapaz, calma. Tá desesperado. Cuida sua vida aí, meu. Tá desesperado. Eu preciso do diamante, chefe. Eu também preciso, parceiro. O diamante é a nossa morra, cara. Vocês vão ficar de briguinha? Preciso do quê? Eu vou ter que chamar meu segurança pra ficar separando as duas mocinhas, pra... Tá parecendo duas crianças. Pode ficar tranquilo, Fred. Pode ficar tranquilo. Então, ok. Então o recado é esse, certo? Vim só mostrar mesmo o diamante pra vocês aí. A nossa fortuna pode ser ou sua ou a do PH, certo? Então, de resto é isso. Fiquem atentos com a sorte de vocês, que se bobear, qualquer vacina pode perder a oportunidade, ok? Beleza, então. Valeu aí, hein? Aí, doidão. Esse diamante já é meu, entendeu? Se o nada é meu, eu que vou vencer. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, rapaz. O cara é cheio do dinheiro mesmo, né, velho? Pera aí, rapidinho. Vou te jogar. Eu te mando ali em cima, rapaz. Preciso que você fique o cálculo... Deixa eu te falar. Preciso que você fique com o carro que o meu segurança Jair vai te mostrar, que tá ali embaixo, ok? Por uma semana. Por uma semana? Carro? É por isso que você pediu pra eu vir de Uber? É, exatamente. Por isso que eu pedi pra você que viesse de Uber, ok? Ô, Jair, mostra aí pra mim pra você fazer o favor lá. Ok, pra ficar tranquilo. Vai lá, vai lá. Que história é essa aí que você fica com o carro aí ou não, rapaz? Rapaz, o cara quer que eu fique com o carro por uma semana. Não sei o porquê. O cara tem uns planos dele, entendeu? Ô, Jair. Que foi, rapaz? Me siga aí. Vamos embora logo aqui, rapaz. Caraca, mano. O cara está ocorrendo. Você sabe que carro é, pelo menos? Claro que eu sei. Caraca, velho. O tamanho da casa desse cara, velho. Aqui, senhores. Aqui, ó. Vou ficar tranquilo, mano. Estão estressados. Pronto. Tá aqui o motivo por que ele mandou você vir de Uber, ó. Mercedes, ó, preta e a sua. Uma semana, rapaz, entendeu? Eu vou ficar com essa Mercedes aqui? Exatamente, durante uma semana. E só lembrando uma coisa aqui, ó. Presta bem atenção que o carro tá novinho em folha, entendeu? Se tiver um arranhãozinho, se tiver um pelo, um pelozinho no pneu do carro, saindo, você vai pagar caro, viu, rapaz? Você fala isso pra esse cara aí, logo esse aí, cupim de ferro, rapaz. Rapazinho, a conversa é entre eu e o TJ, entendeu? Você não se mete, não. Tranquilo. Aí. Entregue o carro aí, viu? Preste muita atenção, rapaz. Beleza. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Pode meter o pé os dois aí. Fala aí, tio. Você tá muito desesperado por esse diamante, hein, doidão? O que que tá acontecendo? Por que você não fala o que que tá acontecendo? Parece que você queria pegar o diamante e sair correndo. Parece que você tá metendo a vida dos outros, tá ligado? Na sua conta não. Mas é o seguinte, ó. Tenho um papo reto aqui pra te falar. E eu vou passar por cima de tudo. E de todos que cruzarem o meu caminho. Porque esse diamante aí vai ser meu. Eu preciso dele, você tá entendendo? Hum, entendi. Beleza, pô. Beleza. O cara tá determinado mesmo. Tá precisando do dinheiro mesmo. Ele acha que ele não sabe, não. Eu acho que eu não sei, não, né? O porquê que ele tá querendo esse diamante. Ai, caraca. Que carrão doido. Olha isso aqui. Cheirinho de novo, parceiro. Olha isso aqui, mano. Vou andar de carrão, ó. Agora vai saber por que esse cara quer que eu fique esse carro, né? Contra a mão, contra a mão, minha filha. Contra a mão, né? Contra a mão, né? Não sai da frente, não, essa miséria. Caramba, vai show ele lá em casa, lá, velho. Um bagulho pra resolver. Vai ser tenso. Um bagulho pra resolver. Agora foi, hein, chefe. É, agora tá dando esquema, sabe? Já consegui fechar aqui certinho, ó. Opa. Rapaz, tudo bom aí? Tudo certinho, rapaz. Chefe, deixa eu te explicar aqui. Seu carro tá com potencial, sabe? Ele tá muito preparado. Tá tudo finalizado, tudo bonitinho. É só montar nele e acelerar que o carrinho tá top. Você tá me falando num tom que eu tô esperando você falar um máximo. Deixa... Deixa... Mas, chefe, mas... Tá tremendo, pô. Começar os problemas aí, chefe. Vai começar os problemas. Calma aí, deixa eu falar, cara. Eita. Eu sei o potencial daquele máquina mortífero, chefe, eu sei que ele tem quase... Quase não, ele passa dos dois mil cavalos, meu chefe. E esse carro que eu preparei pra você, ele consegue vencer o máquina mortífero, só que depende muito do motorista também, chefe. Calma aí, chefe. Que o meu carro corra mais do que aquele inútil, entendeu? Você tá sendo mais inútil que ele ainda, porque você não consegue modificar esse carro. Deixei esse carro mais potente. Faça mágica, então. Se vira, você não é quadrado. Mas, chefe, eu falei pra você que o carro pode ganhar do dele, mas é só o piloto que tem que manjar também, chefe. Eu não dependo só do carro. Você tá falando que o chefe não sabe dirigir, rapaz? Não, 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 não. Deixa eu resolver isso, rapaziada. Deixa eu resolver isso. É o seguinte. Faça a sua parte, você também faça a sua. Pode deixar. E deixa que a minha faça eu, ok? Entre o volante e o banco sou eu que resolvo. Agora aqui, seus inúteis, são vocês que tem que dar conta, tá entendendo? Agora vai fazer esse carro correr mais do que aquele máquina mortífera. Que ótimo, que ótimo. Caramba, meu Deus do céu. Ô, chefe, será que a gente consegue, chefe? Ai, eu vou te falar, tá meio difícil, cara. Esse cara é muito exigente. Eu não tenho culpa se o cara não sabe pilotar. Meu Deus, aquele máquina mortífera. Ele corre muito, entendeu? A gente vai ter que fazer um trabalho muito louco aqui, chefe. Eu acho que ele vai ter que colocar bastante galões de litro. É, verdade. Caraca, mano. Na moral, gostei desse carro aqui, mano. Tipo, não é um carro de corrida, né? Mas gostei. Eita, mano. Olha o doido aí, ó. É, doido. Fala aí, doido. Vai aonde, doido? Ô, doidão. Eu tô saindo de casa agora. Eu tô indo lá pra faculdade, rapaz. Ô. Você não quer ir lá comigo, não, velho? Eu tinha que ir lá também, doido. Eu só vim aqui mesmo só pra trocar de roupa. Mas vou nem trocar, não, doido. Ô, peraí, 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 peraí. Que carro é isso aí, maluco? Lá eu te explico, doido. Bora. Eu vou indo lá atrás aí, doido. Bora, bora. Bora, doido. Cara, esse cara é doido, pai. Tá doido, doido. Aê, doido. Calma aí. Eita, cara. Ele tá doidão, doido? Fala aí, doido. Qual era? Eita, doido. Quase você bateu no carro, mano. Se for ultrapassar, aí passou voando. Ô, doido, te liga aí, doido. Tá suave aqui, rapaz. Tava testando aqui a motorização nova que eu botei aqui nesse carro, entendeu? Tô ligando. Troquei o carro, botei um motor de... Aff, velho. Aê, na moral, encosta lá no outro canto, né? É, eu vou estacionar aqui no canto aqui, doido. Vem pra cá, doido, ó. Aí, ó. Ele tá tirando onda já, mano. Deixa eu encostar nessa vaga aqui, mano. Que essa vaga aqui é melhorzinha. Eita, mano. Não pode subir, né, velho? Eita, doido, tá doido, doido? Aí, gostou do carro, doido? Carai, que isso? Luxo, luxo, luxo. Mano, lembra daquele assunto que eu te falei que eu tava fazendo serviço lá pro cara lá? Eita, mano. Eita, telefone, telefone, telefone. Tá tocando aqui, ó. Acho que é o seu, acho que é o seu. Acho que é o seu. Não, não. Olha aí, ó. E aí, doidão. Ué, Edu. O cara tá todo meio que efeminado, meu cara. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. É o seguinte, você não tá esquecendo de nada, não? Esquecendo de quê, mano? Esquecendo de quê? Eu não corro dos meus compromissos, não, doidão. Você não corre? Eu gosto desse mesmo. Eu gosto quando eu não corre. Porque você sabe que você tá me devendo aí 10 mil dólares, né? Ué, então por quê? 10 mil conto aqui. Depois eu te explico. Eu fiquei lá pra te pagar, mas você saiu todo bambambã e saiu andando aí. É o que você esqueceu, rapaz? A gente vem aqui cobrar agora. Não, é que o dinheiro tá... O dinheiro é mato, ô, meu parceiro. Eu te pago na hora que você quiser, entendeu? Esquenta não, não esquenta não. Baixa a bola, baixa a bola. Que se eu quisesse esse dinheiro, eu já tinha pegado lá mesmo, entendeu? Eu só vim aqui pra zoar da sua cara mesmo e te lembrar que aquilo ali, ó, te deu um pau. Tá ciente? É, infelizmente, né? Acontece, né? Agora, deixa eu te falar, você tá trabalhando quanto tempo pra poder ganhar de mim? O importante é o que eu ganhei, né? Ganhei. Rapaz, você sabe que se eu pegar o máquina mortífera, se eu tirar ele da garagem, você tá ligado que você perde, né? Rapaz, deixa eu falar com você. Aquele carro ali foi preparado especialmente pra esse tal de máquina mortífera aí. Então, eu acho que você pode pegar o seu não, pega um só não, pega dois, entendeu? Pega dois máquinas mortíferas, você coloca dois motores naquele que você já tem lá e tenta ganhar, beleza? Pra ver se, pelo menos, bate de frente. Bora, mano. Tá quente, te espera. Você tá confiante mesmo no seu carro, né? Eu tô confiante não, parceiro. Eu tenho certeza da minha vitória já, entendeu? Beleza, entendi. Entendi, ô, Maureka, abandona esse cara aí. Abandona esse cara aí, ó. Abandona esse cara aí. O cara tá tirando, tá comigo, né? O cara é doido, mano. Valeu aí, doidão. Valeu aí. Pode, pode, pode ficar tranquilo. Traz lá o carrinho de brinquedo. Sim, o que deu aí? O que deu aí, TJ? O que papo foi? 10 mil. Mano, é porque eu apostei com ele, eu tava com o Supra, tá ligado? Eu apostei com ele, mano. E, tipo assim, apostei 10 mil, né? Pensei que eu ia ganhar, porque eu ganhei dele duas vezes já. Só que aquele cara construiu aquele carro ali, mano, do zero. Tá ligado? Aquele Playmoth ali, ó. Tá ligado? Caraca, doido. Ele lembra muito de Máquina Mortífera, aquele carro doido. Pois é, mano. Pra daí você dá pra ver, né, velho? A inveja do cara, né, mano? Ele construiu aquele carro do zero, mano. Do zero. E, tipo assim, o carro tá correndo muito, Maurego. Tá correndo muito. Ó, mandou o dedo, mandou o dedo aí, ó. Ah, deixa essa carnícia, deixa essa carnícia quieta, hein? Quer dizer que esse carro aí é o Máquina Mortífera Killer? Que Máquina Mortífera? Nem ouso em chamar esse carro de Máquina Mortífera. Máquina Mortífera só tem um, doido. Deixa eu te falar. Tipo assim, ele deixou eu sair na frente, Maureca. Pra você ver a potência do carro. Ele deixou eu sair na frente. Eu saí na frente, depois ele veio e me ganhou ainda, doidão. O carro tá correndo muito. Eu tava com o Supra, mano. E você tá ligado que o Supra corre muito, né, velho? Carai, como assim, doido? O cara ainda zoou com o T-20? Zoou, hein? Eu acho que eu vou ter que tirar o Máquina Mortífera da garagem, né, Maureca? Vai tirar? Tá doido, rapaz? Como é que você vai tirar o carro da garagem, pô? Deixa o carro agora aí. Pra poder, na moral, doido. Pra poder dar uma lição desse cara aí. Esse cara tá falando que esse carro corre mais do que o Máquina Mortífera, doidão. Tá ficando doido? Se for tirar da garagem, leva com uma no braço, entendeu? Porque quando tá muito parado, tu tem que levar lá, entendeu? Pra meio que dar uma geral. Tô ligado. Chega aí, cheguei, mano. Agora que ele saiu, a gente pode dar uma olhadinha. Olha aqui. Olha que monstruosidade de carro, mano. Carai, carro bonito, velho. Tá louco muito, muito esse carro, velho. Mais bonito que... Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o tamanho desse... Olha o tamanho desse turbo aqui, mano. Pra fora. Olha isso aqui. Mano, esse cara fez um investimento. Ele tá com bala, viu? Tá, mano. O carro desse aqui pra conseguir essas peças aqui, isso aqui tem que trazer tudo de fora, pô. Porque isso nem fabrica mais. Esse é o problema. Onde ele conseguiu essas peças? Mano, o Brax não deve estar envolvido nisso, não, doido. Será, velho? Vamos sondar, velho. Não é possível. Pagando o bem, velho. Que mal tem. Mano, o Brax ele é empresário, viu? É, vamos pra aula, vamos pra aula. Porque isso aí já tá dando uns nervos já, tá ligado? Vambora, vambora. 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 Chegamos, chegamos, chegamos. Tem que vir, cara. Opa. Falei, falei. Novamente estamos reunidos. Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Ok. Vamos sem enrolação, o seguinte. Eu chamei vocês aqui pra justamente explicar sobre o serviço que eu comentei com vocês mais cedo, vocês estão lembrados? Sim, 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 sim. Pode falar, pode falar. Eu disse pra vocês que seria um serviço perigoso, correto? Uhum. O serviço trata-se de um sequestro e vou precisar que vocês resgatem uma pessoa pra mim. Não, não, peraí, peraí. Não, aí você já tá apelando. Não vou ser um criminoso, não vou ser um criminoso. Não vou sequestrar ninguém, não, Fred. Complicou, hein. Calma, calma, calma. Eu não vou sequestrar ninguém. É o contrário, ô, tijó. Ela está sendo sequestrada, entendeu? Ela? Como assim? Mulher? Entendi. Entendi, entendi, entendi. Só que tem uma barreira nisso, entendeu? Onde essa pessoa provavelmente está é um local restrito, onde ninguém entra lá sem uma autorização eletrônica, certo? Ixi. Então... E como que a gente vai entrar, né, velho? Exatamente. Pra isso eu tenho um plano em mente, certo? Uhum. E eu preciso explicar isso com mais calma e clareza lá no meu escritório, ok? Eu quero que vocês compareçam amanhã. Onde fica o seu escritório? Às 3 horas, na rua Arapiraca, o número da casa é número 100, ok? Rua Arapiraca, 100, 0? É, o número da casa é 100, 0. Ah, beleza, beleza. 3 horas da tarde eu quero vocês lá, ok? Beleza. Vambora, vambora. 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 Let's run away from this old title